Ele tem uma dupla de rock e acústica chamada Os Dois. Francisco José vai participar do primeiro festival São Música e o nosso bate-papo de hoje é com ele. Francisco, seja muito bem-vindo. Obrigado. Como é que está a expectativa, né? Você que já participou de um concurso, mas de um festival como o São Música, você já tinha participado, como é que está a expectativa? Não, a expectativa é muito boa, né? Porque assim, Terra da Gente, aqui na nossa cidade, tem muitos músicos bons, mas infelizmente não tem incentivo a isso. Então eu achei sensacional essa ideia desse festival por causa disso, né? Valorizar até a questão de músicas autorais como é o festival. Então que ninguém dá muita atenção às vezes a isso, e tem muitos músicos aqui, né? Exatamente. E pegando esse gancho da música autoral, conta como foi um pouquinho, como foi a sua inspiração para compor a canção que você vai apresentar no festival, que é A Canção Dela, o nome, né? A Canção Dela. Como foi? Não, assim, eu assisti uma notícia no jornal, que falava de uma jovem que tinha cometido suicídio após uma desilusão com um namorado, enfim, pessoa muito nova. E eu fiquei pensando, assim, poxa, o que é que passa na cabeça de uma pessoa de uma coisa tão banal e, assim, tão jovem, né? Porque é um namoro numa idade tão cedo, assim, da vida, né? Aí foi a ideia, daí surgiu a letra dessa música. Então, canta um trechinho, só... Ah, assim... Ela foi pela estrada Com os pés pelo chão Há mais de mil léguas Do seu coração Tá bom, deixa pro festival o resto. Ó, Francisco, muito obrigada. Boa sorte no festival. Sei que você é muito jovem, já tem cinco anos aí de estrada, mas com certeza vai ser uma experiência maravilhosa, né? Com certeza, já tô a mil aqui. E a gente também. E você de casa aí vai poder, né, acompanhar toda essa apresentação porque o Soul Music vai virar um programa que vai ser exibido aqui na TVSol. Amanhã eu estou de volta com mais um bate-papo, com mais um músico que vai participar do festival Soul Music. Até amanhã!